Música Comprinhas galera, vídeo das comprinhas do mês De outubro Complicou Gente, sério mesmo Eu desaprendi a gravar vídeo pro YouTube Gente, juro Porque tipo assim Nossa, agora eu posso fazer mais Ó, tá tudo misturado E ficou tudo aí E aí eu vou pegando e vou mostrando Vou começar pelos cosméticos que é mais fácil Música 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 Já tem tanto tempo, já tá me esquecendo Mas a primeira compra que chegou tipo dia 7 de outubro Tá lá no banheiro Então eu vou começar com os cosméticos mesmo Então vamos lá Eu fui numa loja Que tem aqui na minha cidade Tem em São Paulo também Não sei onde mais tem Porém Aqui tem E lá tem tudo Tem material escolar e tudo Então eu fiz uma rapa lá Ai que jeito feio de falar, mas enfim E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei de cosméticos E é isso Bom Começando com esse gel aqui pra fazer penteado pro cabelo Que é da sala online Que eu achei demais Eu não sabia que eles tinham gel Eu ia comprar gel de pote normal Eu queria ter comprado na verdade em Orlando Que lá tava um dólar Só que gel aqui é barato Então, gente, ó Quebrei a minha unha Então não ia valer a pena Eu paguei 12 reais Foi caro, mas porque ele tem um cheiro maravilhoso Ai, porque é feminino, né? O jovem, tipo, tem um cheiro muito forte E ele É, tira o frizz e tudo mais Ele tem Volume ou frizz, sabe? É uma coisa a mais Me acompanhem na rede vizinha Que eu vou estar deixando aqui Que lá eu tô sempre postando Arrume isso comigo Essas coisas assim E... Ai, gente, vou parar Desculpa Tá me dando a frição E aí eu mostro pra vocês Que eu vou fazer penteados com ele Aí, continuando em creme e tal Eu comprei esse shampoo da Johnson Que ele é de camomila E eu adoro Shampoo, sabonete De bebê Porque é, tipo, bem levinho E eu acho que o shampoo Coi super bem, sabe? Não precisa ser, assim Uma alta coisa Agora a máscara Que eu vou lá pegar agora Eu já acho que tem que ser diferente Agora esse aqui, ó Da Johnson Paguei 18 reais Foi ótimo No supermercado tava mais caro E já usei Ai, o cheiro é ótimo, gente Eu amo Ó, então lá De... Começando Foi esses dois aqui Vou pegar a máscara Calma Então, gente Como eu tava falando Eu acho que shampoo É super de boa Porque ele não é uma coisa tão... Ele não pode ser tão agressivo Na verdade, né? Então resseca muito O meu cabelo Porque o meu cabelo Ele não é oleoso Ele tá com óleo De cabelo Mas se não tivesse Ele tá super seco Porque ele é seco Minha pele é seca Então... Então não passo Coisa tipo Anti-oleosidade Essas coisas assim Porque realmente O meu cabelo não é, né? Não é o meu caso Mas aí Isso vai de cabelo Pra cabelo E aí O que eu comprei? Eu comprei na Shopee Essa máscara aqui Da Lola Liso, leve e solto Eu paguei 30 reais 38 Por volta de 30 a 40 reais Foi... Não lembro agora E, gente Eu amei Porque ela é uma máscara Anti-fiz também E tira o volume Ela tem essa tendência De deixar o cabelo Mais soltinho Gente, é minha raiz Ficou super soltinha Ficou tipo Super mais de boa O cabelo Não tem um cheiro forte Eu já fiz umas Cinco lavagens O que é isso? Gente, isso é resíduo De outro condicionador E hidrata bem Tipo assim Não acho que hidrata bem bem Mas ela dá um efeito bom Pro cabelo Então acho que valeu super a pena Eu quero mais dessa linha Que tem um spray E é isso Comprei na Shopee Chegou tipo assim Na mesma semana Agora continuando No que eu comprei na Shopee Vou começar com esse Calma Calma Esse daqui Demorou um pouquinho mais Pra chegar Não sei se não era do Brasil Não lembro agora Mas foi super baratinho E, gente Isso aqui foi a melhor Arquisação do ano Tipo assim Do ano Primeiro foi essa escova Sem ponta Tipo sem bolinha Tá vendo? A pontinha dela Depois eu vou mostrar pra vocês Que eu filmei Quando chegou Ela é rosinha Eu amei Combina com a minha roupa E é ótimo Porque ela não quebra o cabelo Gente Foi 5 reais Essa escova E é super boa E aí Eu comprei também Veio junto A Toca de Setim Gente Que assim Isso daqui Minas Tenham O meu cabelo Como eu disse Ele é seco Então a Toca de Setim Tem me ajudado bastante A manter o meu cabelo Tipo mais liso Retinho E não tão seco Tipo as pontas São bem mais secas Sabe? E nossa Ele ajuda demais Ajuda demais Ajuda demais Você dorme E o cabelo Tá impecável Gente Tipo assim Impecável Meu cabelo não é Tão grande Assim né Tipo Ele é um médio E aí Essa Toca de Setim De tamanho normal Dá Mas sem Toca de Setim Grande Então assim Gente Fica a dica Porque eu sempre via Todo mundo falando Mas eu não sabia Que era tão bom assim E aí eu falei Ah Vou comprar Meu cabelo Tava muito ressecado Gente Tipo assim Agora ele tá bem melhor Sabe? Do que ele tava Antes E aí gente A minha mãe e minha irmã Elas usaram A escova E elas gostaram Tanto da escova Assim A gente tem uma sem ponta Uma cara sem ponta Que eu peguei Uns 60 reais Na época Tipo 2018 Então é bem caro Só que ela já Caiu quase todas as pontas E aí a gente comprou Uma dessa Olha Com Ela tem glitter Ó Lá no Armarinhos Fernando Tem glitter Ela rosa E ó Aqui dá bem pra vocês verem É que aqui é preta Mas ó Elas não tem ponta Foi um pouquinho mais caro Foi 8 reais Eu acho Mas mesmo é feito Então ó Escova assim também Comprem Aí continuando No Armarinhos Fernando Eu comprei esse óleo Pro cabelo Tipo assim Eu Já testei óleo caro Barato Gringo E brasileiro Eu comprei um óleo gringo Acho que eu não mostrei No meio das compras E ele já acabou Super leve Não gostei Vou ser sincera Tipo assim De vidro Bem bonito Rosa Esteticamente lindo Mas assim Não ajudou o meu cabelo Meu cabelo ficou bem ressecado E esse óleo Milagroso De 4,99 Ele é bem melhor Ele dá um super efeito No meu cabelo E dessa vez Eu peguei o tradicional Eu tinha pegado De outra coisa antes E eu amei ele Gente Porque tipo assim E eu não quero investir Num óleo Se eu tô pensando Em comprar um Mais caro assim Dizem que Deudora É bom também E não é tipo Tão caro Mas esse aqui ó É ótimo Tá vendo ó Ele não é Um líquido Água Ele é concentrado Igual um óleo mesmo Então assim Isso aqui É uma super dica Bom gente Aí de cabelo Eu acho que essa aqui É a última coisa Acho que é a última Bom Eu comprei Esse daqui Da Jax Janine É um Jax Janine E cabeleireiro Pra quem não sabe Já usei condicionador E shampoo da linha Gostava bastante É bem cheiroso E dessa vez Eu comprei esse spray Que é um liso absoluto Que tira o volume E o frizz do cabelo E ele é protetor térmico Também Ele foi barato Eu achei 22 reais O cheiro é ótimo O cheiro de cabeleireiro O cheiro de tipo Sai do cabelo Sai do cabeleireiro Eu vou até passar Porque ele ficou na caixa Pra eu gravar o vídeo Eu não passei mais Mas ele é ótimo Ele é super cheiroso Ó Gente Deu que o meu armazenamento Está cheio Então Let's go Bom Aí basicamente é isso Eu adorei Foi 22 reais Acabou a parte dos cosméticos Eu acho Foi isso Eu comprei esse esmalte Sexta Inclusive está na minha mão Ó Que ele é um glitter Da Anna Hickman Ele foi 7 reais E eu amei Gente A cor dele é linda Maravilhosa Então gente Acho que agora A gente pode ir pras roupas E aí a gente já vai na Shein Porque na Shein Tem coisa de maquiagem Uma coisa na verdade E aí eu mostro Quando eu for pra Shein Não vou mostrar junto aqui Então gente Vou mostrar a coisa Que eu mais gostei Que eu já usei Estou usando a semana toda já E eu amei Eu estava procurando Tipo assim Muito tempo Estava difícil de encontrar Bom Eu comprei essa calça legging Só que ela não é Uma calça legging Preta normal Ela é bailarina Gente Depois eu ponho Vídeo ou foto dela Aí pra vocês verem Mas basicamente Eu comprei uma calça bailarina Preta No centro mesmo Gente Não achei no shopping Não achei na internet Do jeito que eu queria E achei no centro E assim 50 reais 49 foi Gente Muito bom preço Eu amei Então guys Continua Então foi isso Foi essa calça legging Bailarina Que eu vou deixar uma foto aí Melhor pra vocês verem Mas foi 50 Foi minha favorita Tem que passar colas Aí isso aqui Eu já tinha Mas tem que mandar ajustar Junto com uma roupa da Shein Que veio a ir lá Ai gente Isso aqui Ah não vou prever O corretivo da Shein Tio Então gente Continuando no centro E aí acabou Eu comprei essa saia Ó Tá com etiqueta ainda Pra academia mesmo Ela é um short saia E eu amo E eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Short saia E Não tenho preço Tenho etiqueta só E é isso Gente Eu amei Combina com o top Que eu tenho Então beleza Gente Olha a cor do meu olho Perdi toda a luz Amazing Todas elas são manga longa Tá bom Bom Vamos começar com essa Que ela é um cropped Todas Não Ela é um cropped E ela é manga longa E ela é cinza Gente Olha isso Eu amo Cinza O meu quarto Né Essa parte é mais branca Mas O outro lado é cinza Porque eu simplesmente Amo Gente Eu vou dar um foco Só nas roupas Agora Pra vocês conseguirem Ver melhor Ver melhor o tecido Então essas foram A da Renner Essa foi a cinza Que eu tinha mostrado ali Que ela é um cropped E Não é regata É manga longa E eu comprei essa branca Que é a estilo uma Que eu comprei na Shein Que vocês vão ver Eu amei Essa foi minha favorita Linda demais Ela já é mais ajeitadinha Mais arrumadinha Toda delicada Porque olha As costas dela Essa é a diferença Da Shein Ela é de amarrar Ó É muito linda Fica aberta Eu amei E ela é cropped também Mas não tão curta Essa daqui Ela já não é cropped Ó Tá vendo Que tipo Embaixo Ela tem esse recorte Porém É que não vai dar pra ver Porque atrás Tem a camiseta Mas tipo assim Ela é mais transparente Tipo Tem que usar Com top Eita Tô com problema De iluminação No meu celular Com roupa preta Olha isso Gente Vai ter que ficar assim Porque é o único jeito Porém Ela é tipo Transparente Não sei explicar Aí não vai dar pra ver Mas ela Ó Tá vendo ó E ela já é mais chiquinha também Tipo pra sair à noite Usar com saia De brilho E é isso Muito excited Gente Agora eu vou mostrar As comprinhas Da Shein Demorou três semanas Pra chegar Mas eu não fui taxada Então tudo certo E teve uma parte Que chegou depois Esse cropped aí Que eu já usei tanto Que tá lavando Eu amei Ele serviu direitinho E não é transparente Aí a saia Que ficou super larga em mim Que lá no Nas medidas Estava 38 Que é a medida Que eu uso pra calça Só que ela ficou super larga E aí Eu vou ter que mandar ajustar Aí tem esse cropped Que eu amei Que ele é bem verão Inclusive vou usar hoje Gente Ele ficou ótimo no corpo Eu serviu certinho também As camisetas todas Serviram de boa E ele tem esse detalhe Que ele fica tipo Meio que pra cima Não sei explicar Que aquela é a parte das costas Aí fica um detalhe Super delicado É diferente Essa manguinha Eu amei E esse daí Eu confesso Que eu me decepcionei um pouco Porque o tecido Não é igual Estava falando no site Tipo a foto assim E ele é bem fininho Ó Tá vendo Mas assim Foi 23 reais Então assim Pelo preço Valeu a pena É simplinhas É simplinha É mais pra ficar em casa Sabe Gente Agora vamos para a Shiglan Que é a linha de makes Da Shein Gente Me surpreendeu Demais Eu achei que ia vir Num saco solto Pelo preço Gente Foi 13 reais É 30 Mas com cupom E pontos Ele chega assim A ficar super barato A caixa é super linda Veio todo embaladinho E eu escolhi na cor Chantilly Que foi o que eu achei Mais próximo do meu tom de pele E se encaixou perfeitamente Graças a Deus Porque eu tenho muito problema De base E tudo mais Pra achar o meu tom certo E aí é isso Gente Olha Como é a embalagem Super ótima Super firme Concealer Bem escrito E Vocês vão ver aí Que ele é de Borrachinha De aplicar de borrachinha Igual a Maybelline Ela tem um E eu amei Eu fiz um Review Pra rede vizinha Mostrei como que ficou Na minha pele Como que aplica Então vão lá ver Por último Eu comprei no armarinho Fernando Essas duas caixas Organizadoras Pra eu colocar no meu armário Gente Foi super barato R$27,99 R$28 E elas são Enormes Outra coisa que vale A pena comprar lá Caixa organizadora Cesta Tem umas cestas brancas Que eu coloco perfume Eu comprei lá também